A Academia ao ar livre da Praça Rui Barbosa, que foi montada em janeiro deste ano, com o intuito de proporcionar atividade física ao ar livre. Para jovens, adultos, idosos e para pessoas com deficiência física, que evitam praticar esportes em locais fechados, teve seus aparelhos quebrados, tornando assim o uso impossível para moradores da cidade. Não se tem conhecimento sobre o autor do crime, mas, segundo informações, essa não é a primeira ação de vândalos na principal praça do município. Legenda Adriana Zanotto